Tito! 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 Bem-vindo a esse canal patriota aqui do Nordeste, canal de um ex-petista que hoje está fechado com o presidente Jair Messias Bolsonaro porque eu sei que o presidente Bolsonaro é o melhor para o Brasil. Então veja aí as imagens aí do nosso presidente hoje, como o homem foi recebido. É dentro e forma do Brasil, é impressionante a popularidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje o presidente Bolsonaro é o maior líder mundial da atualidade. Então vejam aí, se confirmando através de imagens, não é só de narrativas, mas de imagens. Depois de passar aqui pelo Nordeste ontem, o presidente Bolsonaro esteve nas cidades de Caruaru, Santa Cruz da Baixa Verde, Garanhuns, em todos os locais foi uma multidão que foi receber o nosso presidente, mostrando que hoje a sua força aqui no Nordeste é muito forte também. Hoje o presidente Bolsonaro tem muito voto aqui no Nordeste. Então, meu querido, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Então nos ajude compartilhando e enviando para os grupos que você faz parte. Bolsonaro 2022, estamos juntos e misturados.